Também gaste, vais dar um malho do caralho, óbvio. Ou irmos de frente um contra o outro, também já vi isso. Rapaz, a gente estava a fazer a égua no ar, sem continuar a se espetá-lo. Vamos lá contra o outro, peraí, vai-se contra o outro, peraí. Vai do outro lado que eu vou deste, vai do outro lado que eu vou deste. O que é? O modo ânus. Fa a sério, caralho. O que é que estava a falar? A mãozinha? Não, aqueles olhinhos muito mais bonitos, sabes? E eu não queria dizer, e ele? Não, eu estou com o meu, mano. Mas está igual. O que disseram foi as répros da porta. Ah, pois, pois. Já. Ô primo, se foda, dá uma diga-lhe, caga nisso. Mais vale isso do que meio milhão em multas. Não, 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 ela estupesta. Olha, prima, tem o dinheiro, vê a coisa positiva. E agora podes dar as cês com uma roubada. Só dá... Opa, eu quero meter isto para vocês usarem... Quem não é subscritor. Qual é o programa que estás a usar? É o Photoscape X. É o que eu uso para fazer as thumbnails e tudo mais. Que agora não sou o que as faço. Quem está a fazer as minhas thumbnails é o mesmo designer que faz para o rico fazer, etc. É brasileiro. Deixa-me ver agora aqui, ô malta, se eu consigo... O meu link da Solverde para vocês registarem. Porto até morrer. Vamos embora, mano. Vocês usam o código Rusty Music. Rusty Music não, esqueçam. Código Rusty, só Rusty. E vocês não precisam depositar dinheiro. Muito pelo contrário, ainda podem ganhar. Tenho é que se registar, porque senão não ganham nada. Eu já tive malta que se registou sem fazer depósito. Já tive malta que se registou sem fazer depósito, usaram o código, fizeram as 100 free spins e ganharam dinheiro. Por isso, meus meninos, bora lá aproveitar. Código Rusty, o link está aí. Não se esqueçam, está aí o linkzinho. Eu já o deixei, vou deixar aqui outra vez. E não se esquecerem de uma coisa que é, a Solverde tem sido a plataforma que mais ajuda aqui o meu canal. Tanto no YouTube como... Como aqui na Twitch. Por isso, malta, se vocês... Se vocês registarem, meus putos, eu agradeço e vou-me estar a ajudar e vou conseguir investir ainda mais em vídeos e etc. Meus meninos, aí deixa-me buscar armas. Está aqui uma W. E o fantasma já tinha visto. Não podemos ir para longe de novo? E... Não, vai para... Eu vou-te dar os binóculos, vai para longe e... Ibia. Foda-se. Vocês já tinham visto esta merda? Já. O que? O que é? É o fantasma das cuecas rotas. Muito obrigado pelo teu subzinho, menino. O que é? O que é? O que é? O que é? Muito obrigado. A via e o... Estás a ver? Espera aí. Isso eu peço já e... Não sei se eles vão aceitar. Olha, ó, Simoena. Está a me ouvir? Ai, diga, diga. Eu estou disposto aqui a uma coisinha. Eu dou-lhe a X7 e um refém em troca da via da direita e abastecer o Senna. Não. Um KB. Penso muito. Penso... Vai, vai, vai. Quando uma live de 24 horas. Olha, mano. Já fiz uma de 14. Pouco faltou, mano. Mas eu já estava tão cansado. Diga isso. Querem ver aqui? Eu já vi aqui a Coca-Cola que eu tenho. Isto era arrancar dentro de vocês. Isto era aqui? Não. Olha aqui. Eu já vi uma coisa... Oh, para aí, tens aí um piquinha para enrolar aqui. Ai, filha da puta! Ai, filha da puta! Puta da puta! Puta da puta! Estava a olhar para o lado. Ah! Espera aí que me ajuda! Ah! Vou tentar dar um monte. Ah! 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 Puta! Oh! Ah! 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 Que puta! Ah! Eu comecei logo a incendiar esta merda, usava a ficar f***dido. Está a andar ainda, menos 76. Puta que pariu. Ei, eu não acredito. Ei, é o bandulho, eu não acredito, mano. Ei, estou em pânico. Está aqui uma droga? Eu peço ali para o Lina. À teu frente, podes consumir à vontade se tiver. Pronto, puta que pariu. F***-se lá para o azeiteiro. É um assalto. É um assalto. Ai, meu Deus. Estou aqui, chamaste? Só que você derrotou um alto, eu já nem lhe vou assaltar. Acho que fiquei mais chocado que você.